Não aço mais frango no forno. Faço na pressão em 15 minutos. Para essa receita, comece fazendo alguns cortes na sobrecoxa de frango, dessa forma. Em um recipiente, adicione 4 dentes de alho amassados, 2 colheres de sopa de mostarda, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de páprica doce, 1 colher de chá de páprica defumada e sal grosso. Misture tudo muito bem. Transfira a sobrecoxa para um recipiente e acrescente a mistura que fizemos anteriormente. Com as mãos, misture muito bem. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Na panela de pressão, adicione 4 cebolas grandes cortadas em rodelas. Por cima, adicione a sobrecoxa de frango. Tampe e deixe cozinhar por 12 minutos após pegar pressão. Lembrando que eu estou utilizando a panela de pressão elétrica da Gabor, que possui uma grande capacidade de 6 litros, ideal para famílias grandes. Ela também possui um painel inteligente com botões de multifunções pré-programadas, para facilitar ainda mais o preparo de suas refeições. Acrescente 7 batatas bolinha, adicione sal, tampe e deixe cozinhar por 5 minutos após pegar pressão. E se você gosta de receitas com frango, deixe aqui nos comentários. Eu amo frango! Experimente fazer o frango assim da próxima vez. Tenho certeza que a sua família vai adorar. Um beijo e até a próxima receita! Um beijo e até a próxima receita!